Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Mãos, tem um povo feliz nesta manhã Aleluia Deixa eu te dizer uma coisa Esta manhã foi o céu que marcou contigo aqui neste lugar, amém? Nesta manhã eu quero louvar a Deus Por esta oportunidade, irmãos Porque sem Ele nada somos, nada fazemos e nada acontece Quero louvar a Deus pela vida do pastor Daniel Quero louvar a Deus pela vida da pastora Keila Estava com saudade O pastor Daniel eu já tinha encontrado, mas a senhora ainda não Estava com saudade da senhora Que Deus abençoe O pastor Daniel, irmãos Sempre assim abençoado Porque eu sou a menor da casa Eu sou uma serva Só falo alguma coisa se o Senhor se manifestar Porque senão não sai é nada, amém? E eu quero louvar a Deus por sua vida Que está aqui nesta manhã Por esta igreja abençoada Porque eu sei que você saiu da sua casa hoje Deixou o conforto da sua cama Talvez acordou mais cedo no dia de domingo Mas você não veio aqui por causa do pastor Daniel Alves Você não veio aqui por causa dos obreiros Mas você veio aqui por conta de um Deus Que Ele é todo poderoso E mesmo imediante a situação que nós estamos vivendo Ele não deixa de ser Deus existente nas nossas vidas Quero louvar a Deus pela vida do meu pastor Amém, irmãos? Pastor Éder Barbosa Pastor Edinho Porque o Éder Muita gente diz Eu não consigo nem pronunciar o nome, né? Pastor Éder Barbosa Meu pastor e meu esposo Um grande homem de Deus Né, pastor? Depois de Jesus A minha inspiração Aleluia Amém Somos ali do Ministério Pentecostal Rios de Águas Vivas A qual o Senhor tem feito uma grande obra naquele lugar Irmãos O Senhor deu uma palavra no meu coração Eu confesso pra vocês que Se fosse a pastora Adriana Pregaria em outro lugar Mas quando eu cheguei aqui O Senhor estava usando exatamente o pastor Daniel Alves Dizendo que Jesus Ele foi aquele que curou aqueles leprosos E nesta manhã O Senhor ardeu no meu coração Desde quando foi-me feito o convite Lá no livro de Segunda Reis Capítulo 5 Aleluia Segunda Reis Capítulo 5 O Senhor colocou esta palavra no meu coração Poderoso é o Senhor E Ele nos trouxe aqui Pra receber desta palavra Amém E que Ele possa encontrar uma terra fértil aqui Um coração Disposto Aleluia A receber esta palavra Amém Diz assim Livro de Segunda Reis Capítulo 5 O verso 1 Vai dizer assim A minha Bíblia na linguagem de hoje Talvez a tradução vai estar um pouco diferente da sua Mas o sentido é o mesmo Namã O comandante do exército da Síria Era muito respeitado E estimado pelo rei do seu país Porque por meio de Namã O Senhor Deus tinha dado a vitória Ao exército dos sírios Ele era um soldado valente Mas sofria de uma terrível doença Algumas traduções vai dizer Que Ele era um soldado valoroso Porém leproso Senta aí nesta manhã glorificando ao Senhor Nós estamos diante de uma palavra muito conhecida Mas de uma palavra muito edificante Para as nossas vidas Porque a palavra de Deus Ela vai se renovar Todos os dias Sobre as nossas vidas Se nós pegarmos a Bíblia Sagrada E nós abrirmos ela todos os dias Em Segundas Reis Capítulo 5 O Senhor vai ministrar nos nossos corações Ele sempre vai nos falar Não importa a situação E não importa como nós estamos vivendo Porque a Bíblia Sagrada Ela é o único livro Que tem o poder de se revelar em nossas vidas Todas as vezes que nós abrimos ela E nós estamos diante de uma história A qual a Bíblia vai nos relatar Irmãos Que Namã Aqui como foi falado Ele era comandante de um exército Um exército Porém naquela época Muito Valente Um exército grandioso Um exército que tinha uma postura Que colocava medo Aonde chegava Por quê? Porque a Síria naquela época Ela estava se tornando sim Uma grande potência Nós vamos entender Que depois da morte do rei Salomão Ah irmãos Os israelitas vão entrar em confronto E as tribos vão se dividir A palavra vai nos dizer Que quando eles se dividem A Síria pagava tributo para o rei Davi Mas quando Davi ele morre Eles vão conquistar a sua própria independência Eles vão conquistar os seus próprios meios E eles deixarão de pagar tributos E eles vão crescer Era uma guerra econômica naquela época Era uma guerra onde eles chegavam Eles queriam dominar Eles queriam ter o domínio do lugar Mas deixa eu te dizer uma coisa Quando Davi morre E eles deixam de pagar tributo E eles acham que agora eles podem andar E fazer justamente o que eles querem Nós vamos entender Que é por pouco tempo Deixa eu te dizer uma coisa Todas as vezes Que nós deixamos de obedecer Aquilo que é imposto E começamos a andar com nossas próprias pernas Nós nunca vamos muito longe Nós nunca vamos muito longe E nós vivemos uma geração A qual elas querem andar com as suas próprias pernas É aquelas que dizem Eu não devo satisfação para ninguém E eu faço o que eu quero da minha vida Eu já sou bem crescido E eu já sei justamente o que eu estou fazendo E aí nós vamos entender Que quando pessoas desta maneira Sem maturidade Pessoas desta maneira Se levantam com esse pensamento Nós vamos acompanhar a derrota E a ruína dela em breve Como eu te disse Talvez não há palavra que arranque muito glória E quando nós falamos isso Nós vamos falar de desobediente Irmãos Lidar com gente desobediente É a pior coisa que existe Você está querendo o bem da pessoa Você está querendo ensinar ela O caminho que ela deve andar Você está direcionando a ela E ela não quer ouvir Isso é triste E a palavra vai dizer Que a Síria ela começa A conquistar alguns territórios Aonde eles chegam Eles vão conquistar Porque Porque como eu disse Era uma guerra econômica Eles queriam territórios Namã porém Ele era comandante Desse exército sírio Namã ele era um homem Estimado pelo rei Ben Haddad Era um homem que o rei o via E tinha Namã Como um soldado valente Um homem valoroso Mas só que Namã Por detrás de tudo aquilo Que ele aparentava ser Ele carregava consigo Uma lepra Ele carregava consigo Algo Que estava o consumindo Todos os dias Quanto a das vezes Em nosso meio Quanto a das vezes Em nós Nós não carregamos lepras Que nos consome E nós aparentamos Para os outros Ser Alguém Que está de pé Lutando E guerreando Mas quando as armaduras São tiradas Só você sabe A lepra Que você tem carregado Porque Namã Era aquele homem Que eu acredito Que até as crianças Daquela época Que via aquele homem E dizia Quando eu cresci Eu quero ser valente Igual a ele Eu imagino Que era muito admirado Pastor Daniel Alves Era um homem Muito Aclamado Por onde ele passava Mas era um homem Que as pessoas O conheciam por fora Mas só quem conhece O interior de um homem De verdade É Deus E o que mais Me chama a atenção Nessa história É que quando Nós lemos aqui Que a palavra Diz Que ele era Muito Respeitado E estimado Pelo seu rei Porque Por conta De Namã Deus tinha Dado vitória Ao exército Dos sírios Sabe o que Me chama mais Atenção Ele era estimado Pelo rei Daquela época Mas ele só Conquistou vitória Porque quem deu Não foi o rei Foi o próprio Deus E a Bíblia Vai nos dizer Que ele era Um homem Valoroso Porém Leproso Agora eu pergunto Para você Por que que a Bíblia Ela não disse Dessa maneira Ele era um homem Que tinha postura Mas era um homem Leproso Ele era um homem Estimado Porém Leproso Não, não A Bíblia vai dizer Que ele era Um homem Valoroso Quando eu falo De homem valoroso Eu falo De homem valente Eu falo De homem corajoso Eu falo De homem bravo Sabe por que Que a Bíblia Colocou o valoroso Primeiro Do que o leproso Porque Deus Nunca vai nos olhar Pela nossa lepra Mas pelo nosso valor Diferente do homem Que já nos julga Pela nossa lepra Diferente do homem Que quando nós Estamos de pé Nós somos estimado Enquanto nós Estamos pastora Adorando Estamos juntos Ajudando Nós somos estimado Mas se chegou O momento da lepra Por que isso? Pode acontecer Na vida De todos Você não é conhecido Pelo seu valor Você é conhecido Pela lepra E Deus está dizendo Para alguém aqui Nesta manhã Ele nunca te olhou Pela sua lepra Ele te olha Pelo seu valor Você é valor Você é valoroso Você é valoroso Você é precioso Para Deus Talvez alguém Olhou para você E disse assim Mas será Será que vai dar conta? Será que vai crescer? Eu acho que essa pessoa Vai continuar sendo Essa mesma pessoa Deus está te dizendo Não Você é valoroso Você é corajoso Você é corajoso Você é valente E não deixe as pessoas Te ferir Por aquilo que já aconteceu Ou que você ainda está carregando Nós vivemos um tempo Dentro da igreja Que as pessoas Elas Erram As pessoas Estão sujeitas A caírem Como assim pastora? A Bíblia diz Que o cair é do homem O levantar é de Deus Aquele que está de pé Tome cuidado Para que não caia O Senhor está dizendo Isso é fato Isso pode acontecer Mas hoje tem muitos Carregando as lepras Porque tem medo De contar O que está acontecendo E ser julgado Por aquilo que tem carregado Nós estamos vivendo Um século Que a igreja Irmãos Aquela que tem que levantar Aquela que tem que estender a mão Aquela que tem que dizer Eu estou aqui com você Aconteceu isso Mas Deus é poderoso Para te perdoar E te colocar de pé De novo Nós estamos matando Então A igreja Ela veio para salvar A igreja Ela veio Para dar vida No nome de Jesus Porque que os nossos Templos Estão cada dia Mais vazios Porque as pessoas Irmãos Estão com medo De conviver Com aqueles Que foi chamado Para salvar E não Para condenar E na mão Ele escondia Essa lepra Eu imagino Que todas as vezes Que na mão Ele chegava De uma batalha Ele ia tirar Toda a sua armadura E ele ia olhar Para si Ele ia olhar Para aquela lepra Consumindo ele Talvez na mão Correu por todos os lados Tomou banho De ervas Passou tudo aquilo Que foi Recomendado Para ele Naqueles dias Talvez na mão Ofereceu Oferendas Ao Deus Rimão A qual eles Adoravam Naquela época Procurando cura Mas ele não Encontrou Mas deixa eu te falar Aquilo que homem nenhum Faz nessa terra Deus faz Não deixe de acreditar Nisso meu irmão Pelo amor De Deus Não deixe isso Cauterizar sua vida Aquilo que homem Não faz na terra Deus faz Ele continua Executando Ele continua Fazendo Porque ele é Poderoso E a Bíblia diz Que Por conta Desses conflitos De território Eles vão Guerrear contra Israel A palavra A palavra diz Que quando eles Estão ali Eles vão levar Uma menina Para ser escrava Em seu país A palavra diz Do Senhor Que quando Na mão Ele leva essa menina Para serví-lo Para serví-la A sua senhora Para servir A sua esposa Na mão Nem passava Pela cabeça dele Que na mão Estava levando Para casa Aquela Que por intermédio Dela Ele receberia A cura Que ele Tanto estava Almejando E a palavra Diz que naquele Conflito Na mão Desesperado Leproso A menina A escrava Vai ficar Sabendo Que na mão Está com aquele Conflito Sabe o que é Mais interessante Que naquela época Quando eles Guerreavam Eles levavam Pessoas Para serem Escravos E o que mais Me chama a atenção É que os escravos Daquela época Eles eram Reduzidos Aquela situação Que eles viviam E a palavra Vai dizer Que eles Eram Marcados Por até Três Tatuagens Essa menina Ela foi Reduzida A situação Ela foi Levada E ela foi Marcada Como símbolo Daquela Escravidão E da situação Que ela vivia Mas sabe O que é Mais lindo Que aquele Que foi Marcado Pela dor Ele carrega A marca Da promessa Porque essa menina Ela foi marcada Num período De dor Ela foi marcada Num período De guerra Ela foi tirada Do convívio Da sua família Ela foi arrancada Do seio Aonde ela tinha amor Aonde ela se sentia Protegida Ela foi levada Para uma terra Estranha Ela foi levada Para um lugar Estranho Aonde ela Não conhecia Ninguém Ela foi tirada Do seio Dela Para ser Marcada Como escrava Em outro País Mas o que é Mais lindo É que essa menina Não deixou A dor Fazer com que Ela se tornasse Aquilo que a feriu Nós não podemos Deixar com que As dores Nos torne Aquilo que nos feriu Você não pode Deixar que Essa situação Te torne Dessa maneira Ela tinha Todos os motivos Para ver Na Amã Sendo consumido Pela lepra Ela tinha Todos os motivos Para deixar Aquele homem Ser consumido Pela lepra Ela não tinha Em seu coração Nada Que o voltasse Para ele E dissesse Eu vou ter Que ajudá-lo Porque ele só Fez o bem Para mim Não A palavra Pastor Diz Que essa Menina Ela poderia Ter visto Aquele homem Se acabar Aos poucos Mas ela Carregava Dentro do seu Coração Um Deus Todo poderoso Um Deus Um Deus Que o fazia Ficar de pé Todos os dias Ela carregava Consigo Os ensinamentos De um Deus Que nunca Desamparou O seu povo Porque o Deus Que nós servimos Ele sempre Vai levantar Juízo Quando o povo Decide se afastar Do propósito E eu acho Isso lindo E tem que haver Algumas perdas Porque sempre há Todas as vezes Que nos distanciamos Do propósito De Deus O Senhor Vai se levantar Em juízo E Ele vai nos Fazer entender Que Ele Continua Mandando No controle Da situação Vocês acham Que o que nós Estamos vivendo Na terra É o que irmãos? Não é pra igreja Se desesperar Porque nada Saiu do controle De Deus É necessário O Senhor Sacudir essa nação É necessário Deus fazer Com que o povo Olhe pra cruz Do calvário Novamente Jesus Não derramou O sangue Dele Em vão E é necessário Essa nação Nesses dias Nós olharmos Pra cruz De Cristo Irmãos Nós entendermos Do tamanho Do valor Que nós temos Pra Ele E Ele Tá fazendo isso É com toda A estrutura Da terra Mas nada Fugiu do controle Dele Nada Está fora Do controle De Deus Tudo está No controle Do céu E a palavra E a palavra Diz que Essa menina Chega Na sua Senhora E diz Assim Olha Talvez Ela poderia Ter chegado E fala Pastora Eu Poderia Nem ajudar Porque tem Muitos Que fazem Isso Quando É ferido E Ele Tá vendo Que o causador Da dor Tá precisando De ajuda Ele Ele Diz Pois Eu Não Vou Estender A mão Me Feriu Falou De mim Se Levantou Contra mim Me Acusou Pois Eu Não Vou Me Levantar Pra Ajudar Porque Nós Homens Na Natureza Humana Nós Somos Ruins E a Natureza Humana Tem Entrado Dentro das Igrejas Hoje E a palavra Diz que Ela vai Chegar E vai Falar Olha Vou Dizer Uma Coisa Pra Senhora Se O meu Patrão For Falar Com O Profeta Tem Um Profeta Lá Em Samaria E Se Ele For Falar Com Ele Ele Vai Curar Ele Dessa Doença Coração De Quem É Transformado Pelo Céu Coração De Quem É Transformado Diz Tem Como Ajudar Tem Alguém Que Pode Fazer Algo Ao Seu Favor Tem Alguém Que Pode Te Ajudar Com Essa Situação Tem Alguém Olhando Pra Você Mesmo Ara Bandara Garçom E Ele Tinha Que Escutar Ela Simplesmente Uma Menina Será Que Ela Poderia Estar Falando A Verdade Será Que Ela Não Poderia Estar Armando Um Cenário Para Que Ele Fosse Pego Lá Em Samaria Por Que Na Man Tinha Que Acreditar Nessa Menina Por Que Ele Tinha Que Confiar No Que Ela Estava Falando Ele Causou Doa A Ela O Seu Exército Entrou No País Fizeram O Que Fizeram Ainda Levaram Ela Como Escrava Você Confiaria Você Confiaria Quem Confiaria Na Manda Imediato Vai Falar Com O Rei Aí O Rei Vai Escrever Uma Carta E O Que É Mais Lindo É Que O Desespero Da Alma Daquele Homem Fez Com Que Ele Acreditasse Sim Numa Menina Deixa Eu Te Dizer Às Vezes O Improvável Você Não Está Entendendo Você Pode Glorificar Deixa Eu Te Dizer Talvez O Improvável É Aquilo Que Vai Mudar O Cenário Da Sua Vida O Improvável É Aquilo Que Vai Mudar O Cenário Da Tua História O Improvável Porque Deus Não Trabalha Com O Provável Ele Trabalha Com O Improvável Poderia Qualquer Outra Pessoa Chegar Anamor Mas A Menina Porque Muito Nos Dias De Hoje Tem Procurado O Provável Achando Que É Lá Que Deus Vai Mudar Não Meu Filho É O Improvável Que Tu Tem Passado Por Ele E Tem Fingido Que Não Tem Nem Visto É O Improvável Que Talvez Esteja Leproso É O Improvável Deus Ele Trabalha No Improvável Naquilo Que O Homem Nunca Vai Explicar Todas As Vezes Que Nós Contarmos Algo Sobre Deus Nós Vamos Parar E Nós Vamos Pensar Eu Não Sei Nem Te Dizer Como Que Aconteceu Isso Eu Não Sei Nem Te Falar Como Que Isso Aconteceu Como Que Aconteceu Essa Situa Eu Fico Me Perguntando Para Deus Porque É Isso Que Ele Vai Fazer É Isso Que Ele Faz Aí O Rei Escreve Uma Carta Na Mã Pega Muitos Pertences Sabe Por Que Aqui Na Mã Achou Que O Profeta Seria Comprado Mas Profeta Que Profeta Ele Não É Comprado Profeta Que É Profeta Ele Prega Aquilo Que Deus Manda Ele Faz Aquilo Que Deus Quer Profeta Que É Profeta Ele Nunca Vai Ensaiar Um Louvor Porque Alguém Diz Você Só Vai Cantar Se Foi Louvor Aqui Profeta Que É Profeta Nunca Vai Pregar Uma Mensagem Onde Ele Chega E Alguém Dizer Você Só Pode Pregar Se Foi Isso Daqui Profeta Sempre Vai Falar Aquilo Que Deus Manda Porque Esse É O papel Do Profeta E A Palavra Diz Que O Profeta Está Lá Quando O Rei Recebe A Carta O Rei Lê A Carta E No Final Da Carta Está Assim Ó E É Para Curar Ele O Rei De Israel Jorão Recebe A Carta Do Rei Da Síria Bem Haddad E Lá No Finalzinho Da Carta Está Assim Ó Cadê Eu Quero Que Você O Cure Você Está Entendendo Agora Imagine Só Você Está Um Rei Lá No Seu Palácio Recebe A Carta Do Outro Que Guerreia Contra Ele Não São Amigos São Inimigos E Está Dizendo Olha O Meu Comandante Está Indo Aí E O Negócio É O Seguinte Ele Está Precisando De Uma Cura E Eu Quero Que Você O Cure Imediatamente O Rei Leu A Carta E Rasgou A Roupa Sim Porque Quem Não Tem Presença Tem Que Rasgar As Roupas Mesmo Porque Quem Tem Rasga O Coração Diante De Deus Porque Quem Não Tem Presença Diante De Uma Situa Desafiadora Ele Vai Se Descabelar Ele Vai Rasgar As Vestes Ele Vai Se Trancar Dentro De Um Quarto Ele Vai Se Fazer De Vítima Ele Vai Dizer Que Não Quer Ver Ninguém Não Quer Conversar Com Ninguém Que Ninguém Ama Ele Que Ninguém Ajuda Ele Vai Rasgar Porque Não Tem Presença Joram Pastora Joram Não Para Começar O Camarada Era Filha Até De Acabe Irmãos Não Tinha Presença Nenhuma Não Tinha Intimidade Com Deus Nenhuma E A Primeira Coisa De Quem Não Tem Presença Não Tem Intimidade Com Deus Quando Ele Está Diante De Uma Situação Desafiadora Ele Tem Que Rasgar As Vestes Mas Quem Tem Presença Diante De Uma Situação Desesperadora Ele Rasga O Coração Ele Clama Aquele Que Pode Fazer Ele Se Entrega Na Presença Do Senhor E Ele A Diz A Senhor Se Nós Tivermos Que Morrer Oh Deus O Senhor Sabe Assim Como Fez Sadraque Mesaque Abedinei Quem Tem Presença E Quando O Profeta Porque Sempre Tem Que Ter Profeta O Que Seria Dessa Terra Ser Os Profetas Pastor O Que Seria Pastor A Palavra Diz Que O Profeta Né Vai Ficar Sabendo Do Acontecido E Vai Dizer Assim Por que Que O Senhor Está Tão Preocupado Enquanto Jorão Rasgou As Vestes Eliseu Está Perguntando Qual É A Sua Preocupação Qual É A Sua Preocupação Ó A Diferença De Quem Tem Presença Irmãos E De Quem Não Tem Quem Tem Presença De Está Preocupado Por que Isso Daí Para o Nosso Deus Não É Nada Você Está Dessa Maneira Por Deus Ele É Deus Irmãos Que Coloca Tudo No Lugar Que Faz E Desfaz Ele Não Perde O Domínio Ele Não Perde Autoridade Tem Coisas Que Acontecem Nas Nossas Vidas É Simplesmente Para Tomarmos Posição É Necessário Que Aconteça Não Questione O Que Você Está Vivendo Porque Ele É Poderoso Para Pôr Tudo No Lugar Novamente Está Preocupado Por Que Você Está Preocupado Por Que Porque Que Você Está Preocupado Manda Esse Homem Vem Aqui Que Eu Vou Mostrar Para Ele Manda 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 Venha Manda Ele Vim Falar Comigo Que Eu Vou Mostrar Para Ele Que Na Terra De Israel A Profeta Que Na Terra De Israel A Profeta Foi Por Isso Que Você Veio Aqui Nesta Manhã Porque Nessa Terra Que A Profeta Porque Nessa Casa Que A Profeta Porque Nesse Lugar Que Tem Profeta Porque Nesta Casa Deus Vai Usar O Profeta Para Curar Você De Todas As Suas Lepras Você Não Vai Permanecer Leproso Pastora Mas Lepra Simboliza O pecado É um Significado De Pecado Nós Pecamos Todos Os Dias Irmãos Tem Pessoas Que Ainda Atribuem O Pecado Em Grande Pequeno Ele Não É Nem Grande Nem Pequeno Tudo É Pecado Para Deus E Nós Pecamos Todos Os Dias Pastora Sim Todos Os Dias Nós Temos Que Reconhecer A Nossa Dependência De Deus Nós Somos Pecadores Em Busca De Arrependimento Todos Os Dias Porque Todos Os Dias Irmãos Nós Nos Deparamos Com Situações Que Querem Nos Roubar A Fé E E A Palavra Diz Que Namã Vai De Encontro A Ele E Quando Namã Chega O que Namã Espera O que Eu E Você Esperamos Muitas Das Vez Que Pastora Que O Profeta Sai Para Fora Coloca A Mão Na Sua Cabeça E Ore Por Você Mas Deus Me Trouxe Aqui Para Te Dar Um Recado Vai Ter Dias Que Não Vai Ter Mão Na Sua Cabeça Vai Ter Dias Que Não Vai Ter Profeta Dentro Da Sua Casa Vai Ter Dias Que Você Não Vai Se Deparar Com Ninguém Não Pastora Não 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 Sabe Por Que Porque A Bíblia Vai Dizer Aqui Que Quando Namã Chega Eliseu Nem Sai Para Fora Sai Não Sabe O que Ele Vai Dizer Fala Para Ele Ir Lá No Jordão E Mergulhar Lá No Jordão Sete Vez Aí Um Homem Acostumado A Ter Um Exército Ao Seu Pé A Ter Pessoas Se Curvando A Ele Vai Olhar Vai Falar Nossa Que Petulância Desse Profeta Ele Sabe Quem É Que Está Aqui Na Porta Já Falaram Para Ele Quem É Que Está Aqui Diante Da Sua Lepra Seus Títulos Não Vale Diante Da Sua Lepra Que Você É Não Vale Nada Nada E A Palavra Diz Que Lá Está Ele Jordão Mas Tem Outros Rios Que Eu Posso Me Banhar Logo No Jordão Águas Turvas Eu Vou Mergulhar Ali Como Eu Te Disse Para mim Para Você Tinha Que Ser Um Rio Maravilhoso Mas Para Deus Tinha Que Ser O De Águas Turvas Sabe Por Que Porque É Nas Águas Turvas Que O Homem Desce É Nas Águas Turvas Que O Joelho Se Dobra É Nas Águas Turvas Que A Intimidade Volta Novamente É Nas Águas Turvas Que Deus Te Revela É Nas Águas Turvas A Palavra Diz Que Ele Vai Porque Alguém Chega Para Ele E Fala Assim Ele Te Pediu Alguma Coisa Difícil Meu Senhor É Só Ir Lá E Mergulhar Jordão Águas Turvas Jordão Significa Descer Qual é a turbulência Na sua vida Tem que ir para o Jordão Descer É na turbulência Desce É na turbulência Hoje a turbulência De muitos Tem dito Vou sair da igreja A turbulência Que muitos Tem vivido Hoje Tem dito Não Não vale a pena Continuar essa caminhada Já tem tantos Anos Que eu sirvo Ao Senhor E parece Que as coisas Estão ficando Tão mais Complicadas Na minha Na minha Vida É porque Todas as Vezes Que Ele Manda Descer No Jordão No momento Das águas Turvas Da Dificuldade Nós vamos Olhar e dizer Pra quê Ele não Trabalha Com Pra que Ele não Trabalha Com Pra que Ele Trabalha Com aquele Que obedece Com aquele Que desce Com aquele Que ora Com aquele Que faz Com aquele Que mesmo Com as lágrimas Rolando Está na presença Dele A palavra Diz que Ele vai Ele desce Uma Ele desce Duas Ele desce Três E ele vai Descer As sete Vezes Pastora Mas tem Milagres Que o Senhor Pode fazer Em um Dia Sim Mas tem Algo Coisas Que Ele Faz Dependendo Da minha E da sua Perseverança E a palavra Diz que Quando ele Desce A sétima Vez Número Da perfeição Sete E eu Estava estudando O número Da perfeição Número De Deus Número Sete E você Já contou Quantos dias Tem a semana Sete É o Senhor Dizendo assim Persevere Todos os dias Beça Todos os dias Busque Todos os dias Fale Comigo Todos os dias Continue Me adorando Todos os dias Permaneça Nessa tua Força Todos os dias Eu sou Contigo Todos os dias Eu não Te desamparei Eu estou Com você Todos os dias Quando ele Levanta Dali Vai dizer Que aquele Homem Está tão Renovado Que a Pele dele Está Parecendo a Pele de um Bebê Falei Meu Deus Quero um Jordão desse Para me Descer Para renovar A pele A idade Vai chegando Nós queremos Renovar A pele Os 40 Vai chegando E a gente Quer Ficar Ficar A pele Renovada Né Pastor E imagina Só como Aquele homem Saiu de dentro Daquelas águas Imagina Um homem Que estava Todo branco E ele Começa A se olhar E aquela Pele Perfeita Sabe Por que Pele de Bebê Porque o que Deus faz Na nossa Vida É com Perfeição Você já Viu A pele De um Bebê Deus nunca Vai deixar Nenhuma Mancha Nenhuma Mácula Nada Para trás Ali aconteceu Namã Fica Tão Maravilhado Com o Senhor Que ele Vai dizer Assim Eu não Servirei A nenhum Outro Deus A não Ser O Deus De Israel Passou Passou Quem foi A intermediadora Disso Tudo Na vida Desse Homem O Senhor Precisava Daquele Varão Valoroso O Senhor Precisava De Namã O Senhor Precisava Daquele Coração Pastora E ele Vai Dizer Eu Não Sirvo Mais A Nenhum outro Deus, a palavra vai dizer que ele chega no profeta e diz assim, deixa eu levar uns carros de terra, porque eu quero montar um altar para o Deus de Israel, porque segundo a cultura deles, eles tinham em mente que se eles levassem as terras para onde eles estavam ali, era como se eles estivessem em casa e eles vão levantar um altar, não, e ele vai levar a terra para que levante esse altar para o Deus de Israel ser adorado ali, mas ele vai dizer assim, olha, tem uma coisa eu sirvo um rei, e ele é adorador de Rimon, e eu vou precisar acompanhar ele, e eu vou precisar ir nesses rituais a palavra diz que o profeta olha para a cara dele e diz assim, vai com Deus, boa viagem sabe porquê? porque o que o profeta tinha que fazer, ele já fez, aquilo que não cabia mais a ele, já não era mais com ele, aí já era com Naman e o próprio Deus, deixa eu te dizer uma coisa, aquilo que é para você fazer e você já fez, deixa com que Deus execute o resto, meu irmão, deixa Deus executar o resto, deixa Deus fazer o resto das coisas, nem o resto é o completo, porque Deus faz o completo, a gente faz aquilo que está na nossa possibilidade, mas o que completa a boa obra nas nossas vidas é o Senhor, pastora concluindo esta palavra todinha nesta manhã, o que o Senhor ele quis falar aos nossos corações, ele quis dizer que mesmo diante de uma boa postura do homem, ele conhece o nosso interior, e aquilo que se esconde do homem não se esconde de Deus aquilo que aparenta ser para o homem, Deus ele já sabe exatamente quem eu e você somos, e deixa eu te dizer mais uma coisa, não se contente em carregar essa lepra, que lepra é essa? pode ser uma mágoa, pode ser uma tristeza muito grande, pode ser algo que você carrega trauma, e você ainda não conseguiu se libertar disso que te consome, talvez você carregue traumas, lepras, são lepras que impedem do homem romper mas Deus sempre vai colocar uma menina para te dizer aonde você vai achar algo de Deus e nunca duvide do que um profeta fala, nunca duvide do que um homem de Deus e uma mulher fala a Bíblia é tão linda em dizer que o homem deve julgar a profecia, mas nunca o profeta guarde essa palavra no seu coração, decida ser hoje um Namã depois do Jordão não queira parar sem chegar nesse Jordão, se coloque de pé há um Namã antes e um Namã depois do Jordão que você possa sair daqui nesta manhã que eu possa sair daqui nesta manhã sendo um Namã depois do Jordão o pastor e o servo dele Geazir deixa Geazir para outra hora porque senão a gente vai ter que pregar tudo de novo ou é Namã ou é Geazir ou é Namã que decide mergulhar e deixar as lepras ou é Geazir que decide pegar as lepras tudinho para ele de volta mas seja quem Deus escolheu você para ser seja quem Deus te chamou para ser mesmo diante o cenário que você está vivendo mesmo mediante a situação que está na sua casa talvez no meio dos seus familiares não está bem mas seja quem Deus chamou você para ser não queira aparentar para ninguém o que você não é porque Deus sabe quem você é aparenta quem você é de verdade reconheça que precisa de ajuda e pare de apontar os erros dos outros sabe por que Namã? porque você pode ser curado mas você pode continuar sendo um leproso vamos adorar o Senhor nesta manhã cadê essa linda aqui? eu achava pastor Daniel que era a filha do Senhor ela é a sua filha não, eu estava sentada ali eu falei assim é a filha do pastor Daniel Auz mas ela está grande é? deixa eu ver aqui gente amém 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 am